Galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como trocar a bateria do LG K10 Power. Uma coisa muito simples de fazer, entendeu? Que numa loja aí, caso a sua bateria dê algum problema, eles vão te cobrar uns 150 contas, dependendo da loja, tá? Então se cobra até mais. Primeiramente, a gente vai ter que remover as gavetinhas do chip, que eu já fiz já. Remover as gavetinhas do chip. Depois a gente vai remover essa tampa aqui. Não precisa esquentar nem nada, essa tampa é de pressão, tá? Só você... Essa tampa não sai com... Não é igual aqueles celulares com outros modelos que tem cola, não. É só pressão mesmo. Você vai agarra um pouquinho. E aí, tá? Pronto. Pronto. Tá aqui o smartphone. Agora a gente vai ter que remover... Todos esses parafusos aqui, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Tem aqui que nem tem mais, ó. Mas vamos lá. Vamos remover esses parafusos. E aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Essa partezinha aqui, ó. Também sob pressão, tá? Vamos lá. Saiu. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Saiu, gente. Pronto. Fácil demais. Agora é só vir aqui nesse plugzinho aqui, ó. Vem com uma chavinha, uma pecinha dessa. Não vem com... Com chave de fenda, não. Que pode dar curto, tá? Vem com alguma coisa plástica. Desplugou aqui, ó. Aqui sim tem uma colinha, mas ela não... É fácil de tirar. Sabe a bateria? Fácil, fácil. Vamos estar colocando a outra aqui, ó. Não é original. Vagabunda, né? A gente não acha original. Fica até menor, cara. Tá vendo? Vocês podem ver, ela é até menor que a outra, ó. Ó. Fica espaço aqui, ó. Agora é só vir e plugar aqui de novo. Certo, ó. Plugado. Sem segredo algum. Vem com a capinha de novo, ó. Pressiona. Tudo de encaixe aqui. Não precisa esquentar, não. Agora eu vou pôr aqueles parafusos de novo. Vem com a capinha de novo. A outra galera já fechei aqui, tá vendo? Todos os parafusos. Vem com a capinha agora. Também pressão. Não precisa soprar nem nada. Vamos. Certo, já está ligando Ele estava apagado A bateria tinha ido para o saco Aí galera, show de bola Funcionou normal, a bateria já no lugar E economizei uns trocados Comprei a bateria por 37 reais Não o original, porque o original é mais caro um pouquinho E não acha também Só acha na internet Eu preferi comprar essa Essa vagabunda mesmo E é isso aí Resolvido, problema resolvido Bateria nova no lugar Valeu galera Espero que vocês tenham gostado E consigam fazer no de vocês também Valeu